Vamos comprar? Não sei se eu vou comprar um antes, se eu não vou comprar um devido, eu vou comprar. Mas é a High Look, a L200. Vai pra frente. É? Mas... Essa aí... Essa aí dá muito seguro. Será que é por causa do óculos? Só vai no escuro, né? Deve ser. Deve ser. Ó, velho. Eita, vai. É? É boi, né? É boi? Você é boi? Boi, vai. Afonda o peito. Afonda o peito. Vai, foi. Ah, você é belo, né? 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 Agora, põe que nem gaúcha agora. Ó, gaúcha é assim, ó. E aquele um lá. Você que eu vim de lavar roupa? E aquele outro? Um lá? Aquele um lá. Maravilha. Aqui, ó. Não fiz nada. Moda gaúcha. Moda gaúcha. Não. Esse aí já tem, cavalo. Já põe ele. Esse aí. Já pesou agora, tá? Boi berrano, boi berrano ou boi berrano? Berrano? Boi berrano Boi berrano Aí você vê que ele sente que come uma boa Boi berrano Está berrano? Berrano Chama boi berrano É um boi berrano A gente faz mais chá É um boi berrano A gente faz mais chá Mas a cultura japonesa A gente faz mais chá É um boi berrano Tudo que você tem é um boi berrano Lita e manda pra baixo Mas esse com açúcar, catedral, vai pra gostar É um boi berrano Boi berrano Boi berrano Você deu menos é? Aqui pra ele Aqui pra ele É um boi berrano É um boi berrano É só um pouquinho Que põe na máquina Põe na medida da máquina Tô vendo tudo isso Tirar essa lente Por que? Por que? Oi Se é pera Deixa eu ver um boi berrano Deixa eu ver um boi berrano Deixa eu ver um boi berrano Põe na sal? Não, tá bom Só que está berrando É um boi berrano É um boi berrano você vê aí é isso mas pouco de voto que ninguém pega não é o que 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 mata como que vai dar, qual que vai dar, qual que não vai dar mas vai dar gravar, vai pegar ainda no fundo é, depois né, acho que não dá isso daí, não dá né eu acho que não dá, olha lá põe pra fazer a selfie a selfie não, pra fazer essa menina aí é essa vai ser a menina é o que tira foto do vídeo? não é um trouxe que tira foto do vídeo não, mas a menina custa quanto? 5 mil reais por aí eu compro um iphone então aí no caso eu compro um iphone é, mas esse mate seu é gostoso, não é ruim não põe a chupetreira põe a chupetreira na boca santa barba puxou o pacote, estamos indo embora fechou, deixou o like, estamos juntos, valeu a nós tchau tchau